Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para contar para vocês uma novidade muito legal e mostrar também. Finalmente a gente conseguiu comprar nosso terreno aqui na comunidade Agrovila. Como eu falei para vocês no outro vídeo, a gente ainda não tinha nosso cantinho. Mas graças a Deus e a vocês a gente conseguiu comprar e vou mostrar para vocês nosso terreno hoje. Vamos lá para o vídeo. Para entrar lá no terreno, tem duas possibilidades. Aqui, mostra aqui. Aqui, como vocês sabem, é a casa da mamãe. E aqui na frente tem a rua. Só que atrás da casa da mamãe ali é um terreno, que foi o que a gente comprou. Então a gente vai fazer a entrada do terreno por trás da casa da mamãe. Mas lá também a gente tem a possibilidade de fazer uma entrada por lá. E para entrar lá no terreno, tem que passar aqui pelos locais que ficam os patos. Aí para passar para o terreno, a gente vai ter que passar por aqui. Que não é nenhum problema para mim, né? Aqui ficam os patos que a mamãe cria. E aqui é onde meu padrasto abriu o portão para entrar para o nosso terreno. Então aqui vai ser a nossa entrada. Vamos lá. Como a família é toda reunida, todo mundo ali está me ajudando a capinar o terreno. Está minha avó, minha mãe, meu padrasto. A gente está começando a limpar aqui. Gente, aqui, aqui atrás, que no caso seria a frente do terreno, é uma rua. E aqui tem bastante frutos. Tem enga. O pessoal até apanharam uma enga ali. Vou mostrar para vocês já já. Tem bastante pé de açaí, como vocês podem ver. Inclusive, a gente vai ter que derrubar alguns pés de açaí, porque eles estão tombando. E vai correr risco de cair em cima da casa, né? Quando a casa estiver pronta. E o que não falta aqui é tucumã. A gente tem bastante tucumã. Olha só como está o caixa de tucumã. Está carregado. Aqui, gente, tem outro caixa de tucumã. Também está carregado. Tem quatro caixas de tucumã nesse pé aqui. E aqui, uma pupunha. Pequena, né? Não está dando pupunha. A gente já tem outra ali. Apesar da minha vizinha, Jussi. Dona Jussi, que era a minha pupunha. Mas é minha. E aqui também a gente tem o pé de urucu. Isso aqui, gente, é o que faz colorau, tá? Caso vocês não saibam, é isso aqui que faz colorau. E aqui a gente tem dois pés de cacau. Acho que já está dando, ó. E é bem baixinho. Ele é bem pequeno, mas já está dando cacau. Olha só. Olha esse aqui, está carregado. Aqui a pupunha da mamãe é diesel, né? Porque a pupunha está no meu quintal. Eu falo que é minha. Aqui o pé da pupunha, ó. A metade está no meu quintal. E a outra metade está no quintal da mamãe. Ela já até fez uma cerca aqui, ó. Para dizer que é dela. Comenta aqui embaixo se você já acha que é o direito da pupunha da mamãe ou é minha. Essa pupunha é uma delícia, gente. Muito gostosa. E, gente, brincadeiras à parte. Agora eu vou falar para vocês, porque eu estou no tamanho do terreno. Ele mede 30 de comprimento e 18 de largura. Então, é um terreno bem grande, né? Dá para construir uma casa bem confortável. E aí, mãe? Você vai me gostar de ter como vizinha? Vou. Vai fazer comida todo dia para mim lá em casa. Eu vejo. Já quer me explorar, mamãe. Botar comida para os bichos. Ah, eu gosto de botar comida para os bichos. Aí, todo dia. Amanhecer na casa da Tatiana. Tatiana, vai fazer o café. Ah, mas você já tem que fazer boninho de trigo. Você já sabe que vamos fazer boninho de trigo, né? Eu sei. Eu faço de vez em quando. De vez em quando, a mãe vai fazer bolinho de trigo para mim. Agora, minha filha vai morar perto de mim. Bem do lado da senhora. Muito feliz. Foi uma bênção, né? Mas eu tenho que comprar esse terreno. Então, é barato. Foi uma bênção. Foi barato. E bem atrás, desde a minha casa. Por isso que eu ia dizer que eu vou estar todo dia lá. É. Gente, vou apresentar para vocês agora a minha avó. Oi, gente. Tudo bem? Ela é mãe da minha mãe. Estou feliz de estar aqui com a minha neta querida, da vovó, com a minha filha. Estou muito feliz. E nós estamos aqui limpando o quintal dela, para ela construir a casa dela, para nós fazermos aquela churrascada. Comer um porco, né? Comer um porco. Que maravilha. Estou muito feliz por isso. Agora vamos ouvir o seu chate, né? Que é o homem da família. E aí, amor? Quem está feliz com a compra do nosso terreno? Você paga na mão? Já? Fala aí. Não, paga na mão. Vou te falar, vai. E aí, está feliz com a compra do terreno? Pô, deixa eu ficar aqui. Não fica mais alto. Ah, tá. Então, eu vou abaixar aqui, porque eu sou muito alta já. Vai. Com toda certeza, pessoal, boa tarde, né? É uma satisfação muito grande, né? Saber que a gente conseguiu, graças a Deus e a vocês e a todo mundo, adquirir nosso terreno e só gratidão mesmo. Gratidão a todos. E agora é só limpar. Futuramente vai ter nossa casa. E futuramente a gente construir uma casinha aqui para nós. É com imensa gratidão mesmo que a gente agradece mesmo todos de coração. E dizer que a gente está muito feliz. Muito feliz mesmo. E para fechar a chave de ouro a gente vai fazer o quê? Vamos apanhar um cacho, dois cachos de tucumã. Do nosso terreno. Do nosso terreno. Dois cachos de tucumã que está maduro, gente. A gente vai apanhar. Vamos lá apanhar o tucumã. Lá vai o Charles tentando apanhar o tucumã. Ele botou uma foice na ponta desse bambu aí. Dessa taboca, não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês. E agora vai começar a puxar o tucumã. O que foi? O que foi? Ai, a foice ficou lá em cima. Não acredito. Solta a foice. Ah, essa bicha vai saindo. Na ponta do ódio, não é legal. Gente, tanto que tem no chão. Caiu. Sorte tua. Agora eu vou pregar. Seria melhor ter pregado mesmo. Lá vai o Charles para a segunda tentativa de apanhar o tucumã. Bora ver se tu consegue apanhar o cacho inteiro. Não acredito. Não acredito, não. Que o Charles consiga apanhar o cacho inteiro. Hoje ele vai dormir feliz. Olha, tô orgulhosa, hein? Quero apanhar mais. Quero apanhar mais, né? Olha só, gente. Agora é só juntar, lavar e comer. Tô maduro já. Caramba. Foi ótimo. Agora falta apanhar quantos mais? Falta apanhar dessa árvore aqui, ó. Assim. Faltar limpar primeiro embaixo. Já tem que limpar, pode ter cobre. Aí vamos apanhar mais um cacho. Aí o homem levantou da cadeira. Só que, como eu não pago o ônibus, eu pego o ônibus e deixo logo em diante, né? Aí eu disse, não, você já não precisa nada. Eu disse, não, você tá carregando doce. Meu Deus doce, mãe. Eu não tô. Eu não tô. Eu não tô graça. Você tá carregando, hein? Meu Deus doce. Meu Deus doce. Aquela copunheira. Tô tanto mais velho. Tô rindo. Agora eu já sei porque eles estão levantando o lado da cadeira, porque eu penso que eu tô grávida. Agora eu vou usar esse vestido. É muito. Quando eu vou sair por aí, que a gente tem o pé de engarro. O povo aqui tem o pé de engarro, não sei se é na cidade de vocês tem ou se vocês conhecem por outro nome. O meu padrasto apoiou algumas. Tá aqui uma engarro. Eu vou abrir pra vocês, pra vocês verem como que é por dentro. Vamos lá. Provar em engarro. Pra abrir ela é só torcer ela assim, ó. Ela já abriu. Ai, gente. Eu sou suspeita pra falar de gá, porque eu gosto demais. Olha só. Se vocês conhecem a Issa e na cidade de vocês tem ou tem por outro nome, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Olha, é muito docinho. É muito docinho. E esse aqui é o caroço. Pra plantar em outro lugar. Mas como já tem aqui, eu não vou plantar, né? Vou mostrar mais perto pra vocês, ó. Olha, tem tipo essa nuvenzinha aqui por cima, né? Que é o que a gente come. E ela é bem doce, meu povo. E aqui é o caroço, que acabou de cair. Meu dedo tá sujo assim de urcum. Nossa, é muito doce. Uma vez eu fiz um vídeo pro aplicativo vizinho, né? Não sei se pode falar aqui o nome, mas eu vou falar. TikTok. Aí eu mostrei em Galá. Aí teve um monte de gringo lá da Coreia. Perguntando se eu vendia o caroço da Engar. Mas eu não posso fazer isso, né? Até porque eu acho que isso é apropriação. E também não sei se ia chegar lá pronto pra plantar, né? Ah, uma delícia. Gente, terminei de comer a Engar. E, pessoal, vocês sempre me perguntam nos comentários do vídeo. Tati, qual é o microfone que tu usa? Teu áudio é muito bom? Onde foi que tu comprou? E de tanto vocês me perguntarem isso, a marca Roliland, que é a marca do microfone que eu uso, me notou e mandou dois microfones pra mim, pra me apresentar pra vocês. Desde lá do início do canal, no primeiro vídeo que eu fiz, né, com o microfone soltando tarrafa, eu perdi meu microfone. Aí meu primeiro investimento que eu fiz pro canal foi comprar o microfone da Roliland. Pra você que grava vídeo, grava vídeo pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok, ou seja lá qual plataforma você cria vídeo, é muito bom ter um microfone com áudio de qualidade. Pra quem tem interesse, assiste aí que eu vou mostrar pra vocês o microfone. E eles me enviaram dois microfones, o Lark C1 e o Lark M1. Eu vou começar a mostrar pra vocês o Lark M1. O Lark M1 é um microfone de lapela sem fio que pode ser usado tanto na câmera como no smartphone. A Roliland promete até 200 metros de alcance sem barreira, ou seja, sem obstáculo direto. A versão que eles me mandaram é para duas pessoas, mas eles têm outras versões, dependendo do que você vai precisar. Ele vem com uma case bem resistente e por dentro ela é veludada. Além de vir com essa case, ele também vem com uma case de carregamento. Ele vem com dois cabos, um TRS para TRRS e um que é mais simples que é TRS nas duas pontas. E também vem com cabo para carregar a case. Os microfones podem ser recarregados na case ou individualmente, assim como o receptor. O conjunto de receptor e transmissor funciona por até 8 horas de autonomia, sendo que você pode recarregar eles duas vezes inteira com a bateria da case. E gente, ele grava e transmite áudio em HD e uma coisa muito legal também é que ele tem cancelamento de ruídos. E por fim, ele vem com manual de instruções e dois deadcats para cortar o barulho do vento. Mas a Roliland me mandou mais dois cabos extras, um para conectar o receptual ao iPhone. Então ele tem uma ponta TRS e a outra Lighting. E o segundo é TRS para USB tipo C para usar no Android. Pessoal, agora eu estou sem microfone e eu vou testar o Lark M1 com vocês, para vocês verem que é super fácil de usar. Para testar o Lark M1 eu vou usar o cabo TRS para Lighting, que é o que eu vou conectar no iPhone. E agora eu vou testar com vocês. Eu vou tirar aqui o transmissor, que é esse aqui. Vou tirar essa parte aqui de cima que veio selada, né, com plásticozinho. E vou grudar na minha blusa. E essa parte aqui que fica na câmera ou no smartphone. Para usar no smartphone precisa desse cabinho aqui, que é TRS para Lighting ou para USB tipo C. Agora eu vou conectar o TRS aqui no receptor. E essa parte aqui eu vou conectar na entrada do iPhone, que já vai estar funcionando. E a partir de agora vocês já estão me ouvindo pelo Lark M1. E gente, para ativar o cancelamento de ruído dele é super fácil. Vocês estão me ouvindo agora sem cancelamento de ruído. Eu vou ativar agora com vocês para mostrar que é super fácil. Esse botãozinho aqui amarelo do lado dele é para ativar o cancelamento de ruído. E esse aqui de cima é para desligar. Se eu apertar nesse botãozinho aqui, já vai ativar o cancelamento de ruído. Vou apertar aqui com vocês e vocês vão ver a diferença. Quando aperta no botãozinho de cancelamento de ruído, esse ledzinho aqui fica verde. E agora eu acho que vocês não estão conseguindo ouvir o barulho do vento ou da natureza ao redor. Eu prefiro usar ele sem cancelamento de ruído, que eu gosto que fique um som bem limpo. Eu vou desativar agora e vou fazer o teste de distância com vocês. Vamos lá. Lembrando que a Rollyland promete 200 metros de alcance sem barreira, né? Sem barreira direta. Agora eu estou distante mais ou menos uns 20 metros, mas eu vou continuar andando. E já mostro para vocês um pouco mais na distância. Agora eu estou distante, acredito eu, com 60 metros. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas se vocês estiverem conseguindo me ouvir, já é o bastante, né? Porque eu acho que ninguém precisa gravar 60 metros de distância do celular. Mas eu vou continuar andando, porque a Rollyland promete 200 metros de distância. Agora eu estou distante uns 120 metros. Eu não vou continuar andando, porque daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Não sei se vocês conseguirem me ouvir aí. Vou voltar, porque aqui está fenei da cobra. Meu Deus, que cheiro de cobra. Deve ter uma cobra aqui por perto. Prontinho. Cheguei de volta. E agora eu vou mostrar para vocês o Lark C1. O Lark C1 é o que eu uso para gravar vídeos aqui para o canal. E o Lark C1 é feito exclusivamente para smartphones. Ele vem na versão para iPhone e para Android. Ele vem com uma case bem resistente e aveludada, além de vir com a case de carregamento também. E ele também vem com o cabo para carregar a case e o manual de instruções. E também vem dois dead cats para cortar o barulho do vento. A Rollyland também promete 200 metros de alcance, sem barreira, ou seja, sem obstáculos diretos. O microfone pode ser carregado na case ou individualmente. Dura até 8 horas de autonomia, sendo que você pode recarregar eles duas vezes inteira com a bateria da case. E ele também grava e transmite áudios em HD e também conta com cancelamento de ruídos. Agora eu vou testar com vocês o Lark C1, que é o que eu uso aqui no canal para gravar vídeo com vocês. E ele é super fácil de usar, gente. Como só eu estou testando, eu vou tirar só o microfone, mas ele veio dois. Vou tirar aqui o cedinho de cima. Botar na blusa. E essa parte aqui, ó, que é Lighting, eu vou plugar no iPhone e já vai estar gravando áudio com vocês. E, gente, lembrando que esse daqui pode ser usado tanto no iPhone como no Android. Basta na hora que você for comprar, comprar na versão para Android. Agora vamos fazer o teste de distância. Aqui está dando cerca de 30 metros... Desculpa, gente. Está dando cerca de 30 metros e eu estou com cancelamento de ruídos ativado. Agora vamos continuar andando. Aqui dá em torno de 70 metros e eu vou continuar andando, porque eu quero ver se ele realmente consegue alcançar até os 200 metros ou até 150 metros por aí. Aqui está dando os 130 metros e eu vou continuar andando até o final da rua, para ver se pega até lá. Gente, acho que aqui está dando os 160 metros. 170 metros. Estou conseguindo ver meu celular. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir aí. Mas é isso. Acabou a rua aqui. Não dá mais para andar até o final, então eu vou voltar. Então, gente, esse foi o teste do microfone. Se vocês tiverem interesse em comprar, eu vou deixar o link onde eu comprei aqui na descrição do vídeo. E, gente, aqui na parte de trás do terreno... A parte de trás tem que tirar de pané, que é a frente do terreno, é aqui. Tem a rua. E eu vou mostrar para vocês aqui a frente do terreno. Ó, gente, essa daqui é a rua. E o terreno é aqui, ó. Acho que está ali o meu padrasto capinando. O Charles ali juntando o Tucumã. E olha só, essa daqui é a rua. A gente está decidindo ainda se vai abrir alguma porta para cá, né? Alguma porta de entrada. E quando está cheio, pessoal, a água... Eu vou mostrar aqui a casa da vizinha. A água chega aqui nesse pé de buritizeiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Quando o rio está cheio, chega aqui nesse pé de buritizeiro. Então, é bem perto do rio também. Aí, tem uma parte ali onde o pessoal deixa as canoas. Quando estiver cheio, eu vou mostrar para vocês. E essa aqui é a entrada, né? É um portãozinho que fizeram aqui. Portãozinho não, que não tem nem... Não tem nada para abrir, então não é um portão. É só uma passagem mesmo. E já estamos dentro do terreno. Dá falta capinar essa parte aqui. E ali... Onde tem aquele portão que eu entrei ali. No começo do vídeo, aqui, ó. É o terreno da mamãe. Então, fica de fundo para o terreno da mamãe. Bora ver o que o Charles está fazendo. Olha, a gente já está com dois baldes de Tucumã. Aí, aqui, ele apanhou outro cacho. Está botando na sacola. Olha só. Esse Tucumã aqui é muito gostoso, gente. Ele pulou aqui a cerca do vizinho, porque... Caiu um pouco aí para... Para a parte do vizinho. E ele está... Quer ajuda? Joga aí que eu vou botando. Ele está tirando dali do quintal do vizinho para botar na sacola. Logo, logo, vai vir a casa. E eu vou mostrar também tudo para vocês. A construção da casa. Tudo que a gente vai mudar. A evolução do terreno. Tudo eu vou mostrar para vocês. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei para vocês os terrenos que eu consigo comprar. Graças a Deus. E a cada um de vocês que me ajudam assistindo o vídeo. Então, eterna gratidão a cada um de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Compartilhar, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo. E até a próxima.